Mentiras espalhadas nas redes sociais atrapalharam o trabalho de autoridades durante a tragédia das enchentes na Espanha. Uma semana após o desastre, 219 vítimas foram confirmadas e 89 pessoas seguem desaparecidas. Enquanto as enchentes ainda assolavam vilarejos inteiros em Valência e em outras regiões da Espanha, a desinformação enchia as redes sociais com mensagens perigosas e prejudiciais. Os falsos avisos foram acompanhados por negacionistas da mudança climática, forçando as autoridades a dividir a atenção para lidar com os boatos. Uma semana após o desastre, 219 vítimas foram confirmadas e 89 pessoas ainda estão desaparecidas. Em alguns lugares, a chuva foi equivalente à quantidade de um ano inteiro. Entre os avisos oficiais, mensagens de conteúdo falso se tornavam virais nas redes, correndo o risco de causar mais pânico e dificultar o trabalho dos bombeiros, da polícia e dos profissionais de saúde no terreno. Um exemplo foi o aviso de despejo para os residentes dos rios Magro e Vijares, em Valência. As autoridades tinham alertado os cidadãos na tarde de 29 de outubro para que ficassem longe das margens. Mas é falso que tenham pedido às pessoas que saíssem de casa horas depois, como foi falsamente divulgado. Além da raiva e da frustração, surgiu a busca por culpados. E um foco comum da desinformação na Espanha entrou em cena. A suposta destruição de barragens que o governo de Pedro Sanches teria realizado, o que fez agravar a tragédia. Na Espanha, nenhum reservatório foi demolido nos últimos anos. Apesar disso, represas, cachoeiras e obstáculos fluviais, que armazenam e retém água, mas que estavam em desuso ou em ruínas, foram removidos. Eles poderiam ter causado ou agravado as inundações. Aliás. Vamos lá.